Fatal Drivers, nós resolvemos então pegar o Jetta GLI e colocar ele do lado do Passat para a gente ver alguns detalhes internos de diferença entre eles Para que a gente possa ver exatamente o que a Volkswagen tem e o que ela optou por utilizar nesse carro aqui para ficar com preço tão competitivo Então vamos começar aqui olhando para o Jetta GLI, a gente pode ver que a frente dele é uma frente mais jovial, é um carro mais agressivo Ele tem aqui essa parte toda em vermelho, bem chamativo, o GLI aqui também bem escancarado com a grade preta nesse estilo colmeia a la Golf GTI A gente tem aqui também os faróis dele que felizmente são faróis em LED, não é um opcional, isso aí já vem com o carro A gente tem sensor de estacionamento dianteiro que é muito bom, os Volkswagen sempre vêm bem completos com isso, facilita porque é um carro de grande porte E aqui o capô dele a gente consegue ver que as linhas são bem agressivas, bem arrojadas, olhem só, a gente tem linha aqui, aqui, aqui e aqui Se a gente for olhar aqui para o capô do Passat, a gente vai ver que ele é bem mais sóbrio, é um carro realmente uma proposta completamente distinta do Jetta GLI São carros que podem até ter preços que chegam a ser parecidos, o Passat é claro que é um carro mais caro, mas são propostas diferentes A gente vê aqui como que é o projetor de LED do Passat, a gente tem aqui o farol de neblina também e o do Jetta Ou seja, são escolas completamente distintas, nós reconhecemos isso e não estamos comparando eles como se fossem carros de mesmo estilo Esse aqui é um público, esse aqui é um público completamente diferente e isso é percebido principalmente no interior deles Então vamos ver o interior de cada um agora Então pessoal, vocês podem ver aqui como que é o interior do Jetta GLI A gente vê aqui, a esportividade está bem escancarada nesse carro Vamos abrir o teto aqui, já que está calor e a gente quer mais iluminação dentro do carro Então é um teto solar muito legal esse teto aqui, ele é um opcional, aliás é o único opcional que existe no Jetta GLI Nós gostamos disso, porque nem não confunde a cabeça do consumidor, é um pacotão completo Que claro, sempre vai ter o que dá para melhorar, mas na minha opinião, em custo-benefício esse carro que está excelente Como foi dito na avaliação dele A direção aqui é a mesma do Golf GTI, é uma direção que é muito imponente É uma direção que não só na parte estética ela agrada, com essas costuras em vermelho, com esses materiais aqui, com o símbolo GLI Mas também na parte de usabilidade do carro Qualquer pessoa que sente nesse carro se acha facilmente com essa direção É uma direção que deixa o carro muito na mão, eu gosto muito dessa direção aqui Agora, nós temos aqui uma central multimídia, que é exatamente a mesma do Jetta convencional Aqui, o cockpit virtual, o que eles utilizam é o mesmo do Polo Então, aí ele deve um pouco em relação ao Passat, que a gente vai mostrar agora para vocês E pessoal, apesar de ter esses acabamentos, ele é um carro mais de plástico A gente vê aqui, aqui não é plástico, aqui parece ser, mas ele é um material emborrachado Isso aí é bom, pelo menos aqui a gente não tem plástico O sistema de som é um sistema de som da Beats, bem legal também O som desse carro é muito bom Mas como a porta tem um pouco mais de plástico Quando ele aumenta um pouquinho o som, ele acaba fazendo barulho nas portas Apesar disso, nessa versão única desse carro, já vem com o banco do motorista com ajuste elétrico As pedaleiras lá são muito esportivas O ar-condicionado é digital e de duas zonas, então bem legal também E aqui pessoal, a gente está falando do acabamento A gente tem o acabamento em couro na porta Então quando eu estou dirigindo aqui, eu sinto isso aqui tudo em couro Apesar daqui ser plástico Aqui já tem plástico Aqui não é bem plástico, aqui é um material legal também Não dá para reclamar disso aqui O plástico é realmente só aqui O problema é nas portas traseiras Que daí a porta inteira vai ser de plástico Mas, reforçando Eu entendo isso pelo fato de que o carro veio com preço competitivo 140 mil reais, hoje custou um HR-V Cabe exaltar também que Além disso, esse carro aqui também tem duas coisas que eu acho muito legais A primeira são os ajustes dos bancos Que a gente tem aqui, tanto aquecimento para o inverno Quanto ventilação Para os dois bancos, o do motorista e o do passageiro E outra coisa que eu acho muito legal É aqui embaixo, olha Que ele tem LED escorrendo por todo o painel do carro Então é LED aqui e lá na porta também Como vocês podem ver, a luzinha em vermelho Isso pessoal, de noite faz toda a diferença no carro Quando está escuro, não se percebe um acabamento Que utiliza plástico em algumas partes dele Parece um carro realmente muito premium Gostei bastante disso As cores, inclusive, são configuráveis Assim como é no Jetta convencional Dito isso, a gente pode passar então para o Passat Bom pessoal, agora que a gente já viu então o Jetta GLI Vamos só olhar a traseira aqui dele Para depois a gente comparar o interior com o do Passat A traseira aqui chama bastante atenção Tem gente que diz que parece um pouco com o Virtus mais forte Eu já acho ele muito mais legal Muito mais atraente que o Virtus Eu não acho que o Virtus Ele seja um carro bonito para a categoria dele E já acho o Jetta um carro legal para a sua categoria A gente tem aqui uma coisa que a gente gostou bastante Que são esses canos de escape Um em cada lado Como a gente já mostrou em outro vídeo que a gente fez Do Jetta GLI Então agora vamos ver o Passat Então pessoal, agora a gente está a bordo do Passat O que se percebe aqui dentro do Passat? Primeira coisa Essa direção aqui Ela já é uma direção mais antiga da Volkswagen A mesma direção que equipava o Golf A gente tem que ressaltar que o couro dela É aquele couro bom Aquele couro que equipava o Golf Highline Não é o mesmo do Polo Então é uma direção muito boa Apesar de já ser uma direção mais antiga Ela é idêntica à direção do Golf Highline O interior dele já tem um aspecto mais sóbrio Ele não é um interior tão esportivo Apesar disso Os bancos dele eu senti me abraçarem mais Até mesmo do que os do Jetta GLI A tela central multimídia aqui dele É uma tela bem legal Bem grande também Vamos só O couro inteiro Todas as portas Inclusive lá atrás E mais Ele vai ter tanto os LEDs aqui Olha só de noite Como também nas portas traseiras Na porta traseira ele também tem o fecho de LED No Jetta GLI isso vai ficar restrito Para quem está sentado nos bancos da frente O Passat por outro lado Ele não tem ventilação dos bancos Ele tem aquecimento dos bancos Já o Jetta tem Então pessoal O principal aqui é que a central Apesar dos dois terem o Active Info Display São diferentes Aquele ali é o mesmo do Polo Esse aqui é o mesmo do Golf GTI Então eu prefiro Na minha opinião Eu acho essa aqui mais atraente Apesar disso Aquela lá tem mais recursos Ela é mais recente Porque ela foi lançada aí junto com o Polo Porém essa aqui eu acho mais interessante Tanto é que o GTI vem com essa aqui Comentem aí pra gente qual vocês preferem A do Jetta GLI ou a que é do Passat e do Golf GTI E comentem pra gente também Se vocês gostariam de um teste também do Passat Que é um carro muito legal É um ícone do mercado E eu também um pouco esquecido algumas vezes